Fala aí galera, hoje eu tô gravando um vídeo pra vocês, e hoje vamos gravar a Free Fire Coplatina 3+, e eu vou mostrar minhas roupas que eu tenho Mostrar minhas roupas galera Galera, aqui vocês deixam muito, 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 muito like A meta desse vídeo vai ser 4 mil likes Se você usar 4 mil likes, eu vou trazer um vídeo novo Esse daqui foi o ganho do cubo mágico Esse daqui, esse daqui foi dos cubos Esse daqui foi da temporada passada Esse daqui foi do social alley Esse daqui foi do social alley Esse daqui foi do social alley E aí, eu tô trazendo Esse daqui, esse daqui foi Esse daqui faz muito tempo Fiz aqui dentro de graça Esse daqui foi o solzinho O solzinho com as coisas Esse daqui, esse daqui foi do cubo mágico Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui foi do social alley Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui foi do social alley Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui foi do Brasil foi da da prisão que daqui foi na convite agora eu já fui eu já fui mestre já né porque o um hack hackou minha conta depois eu desci fiquei bom e daqui foi do passe galera do dragão tudo foi do outro dia nessa roupa aqui que foi do cara fizeram atrás comigo compra essa roupa e só roupa de olha aqui foi do passe isso aqui foi do que esse o nome dele é daqui foi do do homem da vida com menos coisa aqui aqui né esse aqui foi trezentos mil de lindinho aqui é que foi os pegar em pegar a coisa foi você que você pode colocar 10 mil likes nesse vídeo eu vou fazer a parte 2 trazendo o meu quarto Põe, é, você não fica assim, porque fica o outro jeito, coisa bem ruim, alinhando tudo, né? Esse daqui, ó, vou te pegar um bocado, pra nem que faça o outro, olha aí, já tá aqui fazendo, né? Pois, você pegava a boca de coco, você pegava a cebolla de coco sozinha, sei que que vocês, vocês cuidavam, né? Depois, agora que vocês quiserem comprar a minha conta, tá lá no, tá lá no coisa, eu acho que vou entrar na cela personalizado aqui, não vou entrar, eu vou, eu vou escrevendo aqui, e esse é o pau, vem que aparece, a cela personalizada, ó, não estou na cela personalizada, mas eu vou tentar, com os caras, a cela personalizada, a cela personalizada, ó, consegui, será que eu consigo jogar? Posso chamar, ó, olha galera, um amigo meu que chegou pro mestre, foi temporada passada, não vou ter para passar não, ainda, ainda faz muito tempo que eu chamei ele, espera aí galera, eu vou entrar em uma, eu vou entrar, vou puxar uma história aqui, para não aceitar porque eles estão, olha galera, esse daqui é o amigo, ó, ele, estou para não aceitar, olha galera, lá, olha galera, vocês estão aqui, depois vou, lançar, o próximo vídeo, então, é, eu vou, lançar, o próximo vídeo, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô com a minha conta, Tchau E fa... Tchau Falou E valeu galera Ó vocês tem que Ó vocês Dez mil likes Eu vou Eu vou Eu vou sortear Cinco mil dimas É assim não Eu vou dar Eu vou presentear A máscara da caveira E a Aquele cara que vem com silenciador E E o Ficou Era meu nome Espera aí Vou sortear Vou sortear Espera eu vou ver aqui Sortear o panda Se já tiver comprado Ó Eu vou sortear Esse cara aqui Esse cara aqui ó Vou preencher esse cara Depois Depois eu vou preencher Eu vou preencher Eu vou preencher esse cara aqui também ó Olha a cabeça Olha a cabeça Legal Esse cara Esse cara Esse daqui E É E a máscara da caveira Olha a cabeça Olha a cabeça Olha a cabeça Olha a cabeça Tchau 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 Tchau